Pátio Amado Brasil Opa, não vi vocês aí não, galerinha Olha só quantos lindos os pets Então, que peninho que nós estamos numa querida guerra sangrenta Peraí, o que é isso? Consiga não menos que um no primeiro lugar, vai Vamos no Dunite O escolhido foi você Já dei duas recompensas a mais Meu seu pai, eu vou ter duas vezes a recompensa Que significa duas moedas Imagina a sequência Bom, não sei Só que eu sei que o pau vai comer Eu tô sem mira, mas eu tô no tiroteiro Eu tô com o cash Eu tiro na cabeça Ele tomou Eu vou ter um escudo bem ali Morre caramba, esse bicho não morre Vai lá gatinho Ferrou tudo Ai, tá prela, mano Pensei que era um play Meu gatinho deixou na mão Tô triste Não, não tem uma metralha doido Tata, 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 prela Ninguém protege essa área Terramenta Eita, ele pegou a cor Morre caraca Me protege Me protege, homem Um segundinho Galerinha aí do YouTube Volta aí, galerinha Só que eu acho que eu vou ter que encerrar o vídeo Daqui a um Deixa eu ver Daqui a um minuto Só porque minha mãe tá muito brava Então, gente, olha aqui Olha essa porra da alienarca Essa cara já tá morta, viu? Ai, meu Deus do céu Mas eu também tô Tinha uma granada lá em cima O que aconteceu aqui? É do meu time É Então, gente Eu acho que eu vou estar encerrando o vídeo por aqui Só pra me irritar Então, galerinha do YouTube Eu vou encerrando o vídeo por aqui Eu vou matar esse cara Eita E na hora que acabou a munição Que má sorte Então, galerinha Já que nós vencemos Isso aqui dá um tipo pra cima Nós terminamos isso aqui Então, galerinha Eu vou estar aqui encerrando Nossa Costa com costa Gostei Então, gente Eu vou encerrando o vídeo por aqui Fena Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal E tchau Falou Fui